Boa noite, galera! 366 de volta, novamente às 47 do segundo tempo, que nem o Fluminense, com a música 109 e o Shoot Me All Night Long, do ACDC. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você me mostróu And you shook me all night long 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 Yeah, you shook me all night long É isso, galera. 366 vai ficando por aqui. Essa foi a música 109 nesse centésimo nono dia do ano. Você sabe que essa missão é de 366 dias. Então, dia 31 de dezembro eu vou chegar na música 366. Tem um longo caminho até lá. E eu espero continuar contando com vocês aí me assistindo. Então é isso, galera. Até amanhã. Fui.